Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robinson, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal, aproveita porque o computador dá um cheiro queimado, não tem ideia. O que aconteceu gente, pra vocês não tem ideia, tem um pino lá, são 4 pinos pra 12 volts, né? Então a placa lá dentro entrou em curto e meio que deu uma torradinha ali no rio, deu uma arrumadinha. Só que assim, eu não dava ficar muito tempo ligado porque eu percebi que a placa já já lá, BUM! Então assim, aproveitando aqui gente, hoje é sábado, né? E eu tô tentando trazer aqui assim, quando o pessoal manda alguma sugestão, né? E se vocês puderem deixar sugestões aqui nesse vídeo mesmo, fica mais fácil pra depois eu tô localizando, tá gente? Bom, vamos aqui ó, quem mandou uma sugestão aqui, interessante também, ó, vamos pegar aqui, dicas dos jogadores. Aqui ó, Tenou, Tenou, Ei Dan, não seria uma boa ideia para sempre que o Baro chegar, você postar um vídeo mostrando os itens que ele trouxe? Tipo, ele veio hoje e ele tá vendendo 4 mods que valem bastante, pele, é uma skin, armadura para cavate, matemática de Halloween e mais algumas coisinhas. Beleza, Tenou, vamos lá, vamos ver o que nosso querido amigo Baro tem. Gente, quem quiser mandar dica como o Tenou aqui, põe aqui nesses vídeos de sábado, de comentários, aí eu vou pegando umas sugestões de vocês. Beleza, gente? Então vamos lá. Antes que nosso micro exploda, vamos lá. Bom, seguinte, vamos lá ver o Baro, tá? É, eu tô na minha continha Baby, tá? Que não tem tanto recurso, tá? Então a gente vai lá. O alertinho do Baro, gente, sempre ele vem aqui em cima, tá? Ó, desse, ó, tá vendo? Ó, falta mais um dia. Ixi, tem, temos um dia. Eu vou postar esse vídeo ainda hoje, né, agora cedo, para poder, a pessoa tá acompanhando, tá? Vamos lá, Baro Kit. Vamos ver o que tem de interessante lá. Eu já comprei, eu comprei já na outra conta, já tem, ó, já tem quase tudo, né? E essa aqui eu já comprei de manhãzinha, já. Mas vamos fazer um resumo aqui do que seria interessante. Para quem tiver pouco recurso, né, na verdade. E também dá pra vender platina, viu? Vamos lá ver. Vou apertar ESC aqui. ESC de novo. Vamos lá. Vamos lá ver o que o vosso Baron tem. Olha aí, eu tô com mania de apertar o Shift pra, peraí, é o Contra aqui. Tão jogando um pouquinho de Kenshi. Gente, eu acho daqui umas, vamos ver, daqui duas semanas eu consiga voltar a fazer live. E talvez a gente possa ganhar uma placa aí, vamos ver, rapaz. Já sou? Rapaz, vamos ver se a gente consegue. Bom, primeira coisa. Tô vendo que dá essa travadinha, meu coração gela. Vamos lá ver o que tem. Bom, se eu sei que você precisa, primeira coisa, você precisa do Kat, tá, gente? O Baron tá aqui, ó. Então, quem não sabe, o Baron tá aqui. Pra você vender, comprar coisas com ele, você precisa de Ducati, que é uma moeda dele. Você vai vir nessa máquina aqui, só pra vender um item. Vamos colocar aqui, é, adquirido mesmo, tá? Vamos vender alguma coisa que eu sei que não vale muito. Buston, tá vendo? 45 Ducati, tá vendo? Vou confirmar. Cliquei aqui sim, eu tenho 225 Ducati, tá? Com mais 45, vender itens. Beleza? Ó, 270 Ducati, show? Você vai fazendo isso. Gente, presta atenção pra não vender coisa que vale platina demais, hein? Tudo vale platina, mas enquanto vale uma platina ou duas, então não vale a pena. Ó, estamos aqui no Baron. Vamos lá, vamos pros mods. Esse mod aqui, gente, é um mod raro. Nem na outra conta eu tenho, entendeu? Ux, eu vou comprar pra essa conta, baby, aqui. Faltam só mais 30 Ducati. Porque, assim, é só questão de ter esse mod. Porque eu olhei na minha conta principal e eu não tenho esse mod. Então eu não sei qual é a raridade dele, qual vai ser o efeito, tá? Deixa eu vender uma Corinthians aqui. A Corinthians, deixa eu ver. Tá, 315 Ducati, tá bom. Tá, então assim, eu não sei como vai ser ela na mecânica da arma, tá? Mas eu vou comprar aqui, vou apertar ESC. Ó, não compra, só compra se tiver sobrando, tá, gente? Isso aqui é só porque eu já comprei esses mods aqui, tá? Mas eu vou comprar só uma questão que eu acho... Ó, combo, ao matar, no corpo a corpo, 10% de velocidade de recarga. Mais 100% de velocidade de carregador durante 12 segundos. Para uma secundária. É, é que... É, tá, tá, vou comprar aqui. Pode ser interessante, beleza? Vamos lá, então, tirando esse, tirando esse. Esse aqui é só pra ter um futuro aí, tem alguma coisa diferente. Vamos ver o que vale a pena aqui comprar. Escopeta, dano crítico. Puxa, é muito bom isso aqui. Pistola, dano crítico, target. Oh, caramba. Ai, Glacial, rapaz, todos os mods são bons. Que dúvida cruel. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá ver o que é essencial. Eu compraria esse Five Strike, tá vendo? Me compra corpo, tá? Ah, escopeta, pistola. Puxa, pistola seria legal usar minha pistola, hein, gente. Bom, na minha ideia, você teria que comprar as quatro, tá, gente? Infelizmente, tá? Mas vamos lá. Eu compraria primeiro, se tivesse pouco recurso, esse de copa corpo, tá? O Five Strike. Depois, depois, eu compraria esse aqui de pistola. Seria a minha segunda opção, tá? Terceira opção, escopeta. Tá? Também seria muito interessante. E por último, eu compraria esse aqui, porque é Glacial, tá? Para o rifle, tá bom? Mas, seria muito interessante comprar os quatro. Rapaz, vamos ver o que tem mais aqui. Ornamento, por enquanto, que tem pouco recurso. Não, não. O Pozir, também não. Asa Sentinela, também não. Que é Skin, não vale muito a pena. É Prisma, também não. Oh, opa. Opa, a Gorgon Prisma. É uma arma que vai te dar maestria, tá? Então, valeria a pena... Nossa, esse é isso, Ducati. Valeria a pena comprar, beleza? Ah, Scana, não. Que isso aqui é um Prisma. Aqui são só decorações, também, tá? Não vale muito a pena, agora. Skin também não vale muito a pena. Isso aqui, para chamar, não. Não vale a pena, ainda não. A Cian Dana. Da baratinha. Para quem não tiver nenhuma coisa. É, que seria interessante. O que mais aqui? Redimir Skin. Rapaz, é legal, hein? Isso aqui seria só luxo para mim. Porque eu estou jogando muito com... Nossa, só aqui. Deixa eu ver com o skin da Redimir. Ah, mas não vai mudar muita coisa, não. Deixa eu ver. Não, 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 não. Esquece, esquece. Eu estava viajando aqui. Skin do Hidroid. Ai, já é muito feio. Não, não vale a pena. Armadura Kavate. É, ó, está vendo? Até que é legalzinha. Para quem não tem nada, é diferente, né? 400 Ducati. Mas, por enquanto, eu não vou... Essa continha baby minha aqui vai ficar sem. Tá bom? O que é isso aqui? Um glifo. Não vale a pena. Tem um vídeo meu, gente, com um monte de glifo, tá? Assiste lá e você baixa lá, tá, gente? O resto não é. Basicamente seria isso, tá, gente? E aqui seria skin. Eu compraria... O quê? Vamos lá, resumindo. Eu compraria isso. Pessoa Ducati. Compraria essa skin aqui do Kavate. Legal. Compraria também a Gorban Prisma. Que valeu a pena aqui. Os quatro mods. Isso aqui. Já comprei os quatro mods. Pode ver, né? Então, beleza? Eu só não comprei o quê aqui, gente? Eu só não comprei... Nossa, tem que conseguir isso do Ducati, velho? Ai... E meu Gavate vai ficar tão bonitinho. Vamos comprar? É que eu achei legal, rapaz. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vai. Puxa, tem que eu vender, né, gente? Putz, eu achei que ficou legal esse carro. Esse daqui. Ai, vamos ver lá o que eu posso vender. Que não vai ficar no Pantera. Ai, só 15. Deixa eu ver alguma coisinha aqui. Eu sei que... Alguma coisa aqui, ó. Burton. Nossa, tem muita coisa aqui. Vale pouquinho, né? Dual Camas. Fang. Nossa. Eu tô pobre, gente. A Cavaça. Ah, posso vender um desse aqui. Um desse aqui só. Vamos ver aqui que... Rapaz, o Acronen tá no vault. Cavaça. E se eu puder vender um desse aqui? Não são o quê? Essa conta aqui tá... Ah... Posso vender um a Hortus? Sempre que a Hortus tá tão... A Hortus tá tão barata. Porque, assim, não vale quase nada a Hortus, tá? Pangolin. Pangolin. Pangolin tem um aqui. Deixa eu ver alguma coisa que não vai fazer falta. Bom, deixa eu vender item aqui. Nossa, tá difícil, hein? Eu que não faça... É que eu... Eu costumo, gente, não vender peças de Warframe, tá? Eu não vendo, tá? Pode ver que tem bastante aqui, ó. Eu vou deixando. As armas... Essa é a única coisa que eu vou vender arma. A Rubicon não vale a pena vender, porque tá no voucher. Hum... A Fang. Vou vender um cabo nessa Fang aqui. Vamos ver fazendo aqui mais. Nikondi. Posso vender mais uma desse aqui. Pantera. Essa é baratinha, né? Ah, Paris. A Paris não vale quase nada. Posso vender as duas. 130. Redimer. Uh, posso vender um cabo da Redimer. Porque vale um pouquinho, né? Mas isso aqui eu sei que... Essas silvagens aqui... Vamos ver se eu vendeu... Deu certo? 15,50. 15,50. Baleza. É, algumas coisinha... Podia até... Mas só que... É que meu cavate fica tão bonito. Cadê baro? Eu só vou comprar isso aqui que eu achei legal esse negócio do cavate, tá? Vou vim aqui, ó. Deixar uma roupinha pra minha tchutchuquinha, né? Vamos comprar. E lembrando, vai muito crédito, tá gente? Comprei aqui. Vamos lá. Sai aqui. Esque. Esque. Vou sair aqui, ó. Aí foi mais um pouco de luxo, né? Mas lembrando, compra aqueles mods... Putz. Os mods prime estão muito bons, velho. Porque você vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar minha arma aqui, né? Vamos pegar só pra você ter uma ideia... De quanto que minha arma aqui tá forte, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui que... Tom. Nossa, difícil aqui, ó. Vamos pra cá. Eu tenho que brincar um pouquinho, viu? O Chigny, o Strike, o Elétrico. Eu vou ter que pensar aqui. Vamos primeiro só numa skin. Depois eu vou pensar na vida pra o vídeo não ficar grande. Vamos lá. E aí, cadê a tchutchuquinha? Vamos lá, tchutchuquinha. A gente vai ter aqui uma skin pra você, tchutchuquinha. Onde que eu coloco aqui? Pelagem, pelagem. Ah, não. Acho que deve ser a skin dela, né? Pera aí. Aqui, opa. Aparência. E vai vir aqui anexo, né? Armadura. Aí, tchutchuquinha. Ó, tchutchuquinha. Armadura da tchutchuquinha. Equipar. Só vou mudar um pouco essa cor aqui, que tá muito... Deixa eu ver aqui. Cores padrão. Ó. Tá piratando a tchutchuca. Bom, enquanto eu vou ficar brincando aqui, gente. Vou deixar a tchutchuquinha aqui, ó. Com umas corzinhas mais parecidas com a minha ali. Tem muita coisa aqui pra fazer. Tá, gente? Então... Aí, tal. Ah, até que ficou legal a energia. Tá? Então deixa o seu likezinho no vídeo, gente. Obrigado aí pelas dicas. Que o pessoal tá passando aqui. Vamos pintar a tchutchuquinha. Terceiro... Vou dar um retoquezinho nela aqui. Um toque branco. A tchutchuquinha aqui. Não tem aqui. E ó... Ah, gente. Aproveitando... Aproveita e vê essa parte de cor, tá? Da Halloween aqui, ó. Ficou legal, né? Baratinha. E é 75 platina, tá? Aproveita aí que vocês... Nem sempre o pessoal aí... Costuma dar essas... Esquinhas assim, de graça. Esqui não. Desculpa, esqui não. As cores, né? Que é platina, né? Ah, tá bom. Ficou bonitinha a tchutchuquinha, ó. Aqui, tchutchuquinha. Tchutchuquinha ficou aí com a cara pra se proteger. Falou, pessoal. Então deixa o likezinho no vídeo. Ah, tchutchuquinha. Aí. Gostou? É. Valeu. Valeu, pessoal. A próxima a todo mundo aí. Valeu pela dica. Me ser. Até a próxima aí. Valeu. E deixa o likezinho no vídeo. Não esquece, não. Deixar o like. E se inscrever no canal. Falou, pessoal. Valeu. E se inscrever no canal.